E aí cibernéticos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez com o Galaxy S20 Plus Esse vídeo aqui também vai valer para o S20 Ultra e o S20 tradicional Que é as 10 primeiras coisas, as 10 primeiras dicas que eu vou dar aqui para vocês A se fazer quando você compra o seu Galaxy S20, o seu aparelho da família S20 Então sem mais delongas, vamos lá A primeira coisa que você deve fazer na hora que você comprou é colocar a taxa de atualização em 120 Hz Como que você faz isso? Basta você vir aqui e pesquisar por 120 Hz Você pode ir lá em visor, suavidade de movimento e tal Mas eu recomendo vir aqui e pesquisar por 120 Hz Bom, essa é uma dica mais para você curtir no começo, né? Porque depois de um tempo ele começa a consumir bastante bateria Porém, essa daqui é a grande novidade A gente pode colocar aqui, porém, infelizmente não é igual ao Galaxy S21 Ultra Que quando você coloca ele tem a taxa de atualização variável, né? E aqui você vai usar apenas em Full HD Plus ao invés do 2K Aí você que escolhe, ele vem habilitado aqui no padrão, né? Que é 60 Hz, mas você pode colocar aqui para brincar um pouco e tudo mais Só que se a economia de energia estiver ativada, também não vai funcionar Eu uso, porque eu gosto bastante Eu acho que é uma novidade bem interessante, né? Mas é isso, vamos então para a segunda dica logo de cara Que é você mudar a navegação para gestos Eu já fiz isso, ele ainda vem habilitado por padrão A navegação igual dos aparelhos antigos, pelos botões virtuais Daí o que você faz? Novamente basta você vir aqui, ó Na barra de pesquisa das configurações e pesquisar por gestos Eu acho mais fácil você fazer isso Do que ter que ficar indo lá nos menus, né? Bem mais fácil, vai economizar um tempinho aí Daí Você procura por... Aqui, ó Barra de navegação já é o primeiro Colocou barra de navegação Aqui, ó, já vai te indicar para você ir lá direto E é essa aba aqui Tem como você usar tantos os gestos personalizados da Samsung Né? Tantos aqueles antigos do Android 9 A gente já está atualizado aqui com o Android 11 Olha lá Deita como você escolher algumas coisas Sensibilidade, por aí vai Esse outro eu não gosto muito Tem gente que curte, ó Deslizar a partir de baixo Você usa esses três botões aqui como se fossem botões virtuais, né? Também dá para você ocultar aqui Eu não vou me estender muito Porque aí depende de cada um, né? Tem pessoa que prefere de um jeito Tem pessoa que prefere de outro Eu deixo aqui o gesto padrão Do Android 10 mesmo, tá? Olha lá Que basta você fazer aqui para entrar na multitarefa Você clicar aqui do lado para ele voltar E arrastar para cima para ele ir no menu iniciar Interessante, né? E agora A terceira dica é Para você comprar um cartão de memória Sim, de preferência que seja a classe 10 Porque apesar dele ter 128 GB Tem versões maiores também 256, 512 Dependendo do modelo Mas eu acho que ainda é pouco Justamente para quem quiser gravar vídeos em 8K Que ele consegue essa façanha Sim, meus amigos Já teve vídeo sobre isso aí no canal Olha lá Já estava até fazendo uma filmagem anteriormente E isso consome muito espaço interno, né? Então Se você tiver um cartãozinho de memória aí Não vai te comprometer nada Desde que ele seja a classe 10 Não vai colocar um cartão lento aí No seu smartphone Porque senão Já sabe, né? Você pode expandir a memória até 1 TB E é isso aí Terceira dica Comprar um cartão micro SD A quarta dica agora É para você alterar a tecla lateral Que ele vem por padrão Na Bixby Isso é uma coisa muito ruim Quando você segura aqui, ó Inicialmente ele vai entrar na tela da Bixby Que realmente é bem chato, cara No Brasil não tem muitas utilidades É totalmente recomendável, né? Você desativar Na verdade desativar não Que desativar você tem que fazer outra coisa Mas pelo menos dá para você trocar essa tecla lateral Daí o que que você faz? Você vai novamente lá e pesquisa por Bixby Ou você pesquisa por Bixby ou tecla lateral Tanto faz, ó Caiu aqui em tecla lateral Daí aqui, ó Clica em tecla lateral de novo E tem algumas coisas que você pode fazer Ou apertar duas vezes aqui para abrir a câmera Que eu deixei Bem uma dica interessante também Que poderia entrar Como um bônus aí, né? Caso você não queira perder nada Tudo mais Antigamente lá no Galaxy S6, S7 Você tinha que clicar duas vezes aqui Que era o... Ele ainda utilizava botões físicos, né? Agora não Agora ele só tem esses botões físicos aqui do canto Então passou para cá Ele vinha por padrão assim Ó, quando você segurava ele entrava nessa tela aqui Totalmente inútil Porque para você desligar Daí você tinha que vir Desligar não Para você abrir aquele menu lá Você tinha que apertar aqui, ó Muito ruim isso Eu prefiro muito mais do jeito tradicional, né? Daí só clicar aqui Em menu desligar Aí ele vai ficar com o menu Para você desligar ou reiniciar Ou para chamadas de emergência A quinta dica agora Fica por conta do leitor de pressões digitais Que é o leitor ultrassônico Debaixo da tela Já fiz um vídeo testando também Quem quiser conferir Só dá uma olhada lá Ele está bem mais rápido Do que o do Galaxy S10 Você coloca aqui Papum É na hora Você pode também Está configurando O desbloqueio facial Que eu também já deixei aqui, ó Você pode deixar os dois Simultaneamente Calma aí que eu estou com o rosto atrás aqui Ele não reconhece No escuro também é um pouco mais difícil Que está cheio de luz aqui em cima de mim Aí, ó Desbloqueou Isso daí é mais para quando você estiver lavando Uma louça Fazendo alguma coisa com uma olhada Que não pode pegar no celular Mas é bem mais prático O que você pode fazer também Você pode cadastrar Mais de dois dedos aí Simultaneamente Eu estou utilizando esse dedão Né? O dedão clássico E também o indicador Que não é muito bom Você usar o indicador É mais para Quando você está em uma posição ruim Assim na mesa Do escritório Seja lá o que for Daí você pode usar sim Também Cadastrem aí com a mão esquerda O dedão Que é bem útil Mas aqui você vai usar Mais o dedão mesmo Em algumas outras ocasiões Você pode cadastrar aí Vários dedos Né? E como que você faz isso? Entra aí nas configurações Vai até biometria e segurança Olha só Eu cadastrei três impressões digitais Simultaneamente Ele vai pedir a sua senha Ele vai pedir a sua senha O seu PIN E você vem aqui Adicionar impressão digital Eu recomendo fazer isso Né? Porque pode facilitar muito Aí a sua vida Tem outras configurações Diversas coisas Que dá para você fazer Nessa parte Como quando você desbloqueia Com o seu rosto Para ele não ficar na tela de bloqueio E por aí vai Bom Agora indo novamente Para a sexta dica É justamente A tela Edge O painel Edge Que ainda possui Bordas curvas Nesse modelo aqui O S21 já começou a ficar plano Vai servir para outros aparelhos também Vocês estão vendo ali no cantinho Direito Que ele fica com uma espécie De uma moldura Então Basta você arrastar ele aqui Para o canto Bem no cantinho mesmo Da tela Que ele vai aparecer Esses atalhos aqui Daí você pode editar Já vem habilitado por padrão Isso daqui Mas você pode Estar colocando diversos aplicativos Eu recomendo deixar Os que vocês mais usam Eu deixei aqui O WhatsApp O YouTube O Google Chrome Os que eu mais uso Dá para usar a Bixby Também aqui Já que Quem desativou Daquele outro jeito Quando segura aqui Dá para utilizar ela aqui Mas eu acho meio difícil Dá para colocar um monte de coisa Vamos colocar mais Alguns aplicativos aqui Netflix Aplicativo do Tim E não para por aí não É mais de 10 aplicativos Mais ainda do que eu pensei Dá para você também fazer Algumas outras personalizações E tudo mais Só que A tela Edge Dá para você escolher Mensagens animadas Contatos Mas é só vocês Fussarem ali Naquele menu de editar Que vai ter tudo lá Que você consegue mexer Agora a sétima dica É para você testar O modo Deck Sim meus amigos Que agora Eu estou utilizando aqui O Android 11 Na One UI 3.0 E ele possui já Compatibilidade com a do Deck Sem fio O que é muito mais prático Mas caso você queira usar também Só comprar um adaptador Desse aqui Daí você pluga o carregador O cabo HDMI E o seu celular se transforma Em um desktop De bolso Literalmente Muito interessante Aqui ele dá algumas dicas Obtenha uma coisa Dex no monitor Basta você plugar lá E ser feliz Ainda mais agora que Ele dispõe A Samsung disponibilizou Uma atualização Semelhante ao Galaxy S21 Mas beleza Próxima dica então Agora é para você Desativar os aplicativos Desnecessários É uma dica Meio complementar essa Porque A Samsung Ela está com uma interface Muito enxuta Tem algumas coisas Desnecessárias Sim Mas olha só O tanto de coisinha Que vem Não vem com nada Daqueles jogos inúteis Aquelas coisas antigas Da Touch Wii Samsung Experience Mas Caso você queira desativar Não é tudo que dá Para você desativar não Tá A Bixby não dá Para desativar por aqui Tem que usar Outro método alternativo Mas por exemplo Esse AR Zone Não Esse daqui também não dá O Google Chrome dá Basta você clicar aqui E desativar O Gmail também O Youtube Todas essas coisas aqui Dá Dá para você excluir também Algumas coisas Mas Vindo aqui nas configurações De um jeito mais tradicional Você vem em aplicativos E daí está tudo aqui Para você desativar Daí você escolhe O que você quer Só não vai desativar A coisa importante Do celular não Algumas coisas não dá Para você mexer Mas depois Você escolhe Tipo Game Launcher Que não é muita gente Que usa E clica aqui em desativar Desativar aplicativo Pronto Daí Vai ser uma coisa Comendo menos memória Aí no seu aparelho Agora a nona dica É para você usar O modo de economia De energia Sim Isso daí Você Uma hora ou outra Vai ter que usar É meio que Obrigatoriedade Fica aqui Basta você descer A barra de notificações É lógico que isso daí Complica um pouco Porque ó Ele vai limitar A velocidade da CPU Reduzir o brilho Desativar O Huawei Zone Display E por aí vai Mas também O que você pode fazer Tem algumas dicas aí Basta você vir aqui Em visor E mexer Na resolução da tela Sim A partir do S8 Já dá para você mudar Né Você vem aqui ó Ele vai vir por padrão No Quad HD No caso que seria O 2K Essa resolução Altíssima aqui Eu recomendo vocês Deixarem no Full HD Plus Porque nem dá Tanta diferença assim Já que a tela Não é tão grande Né Ali tem algumas ilustrações Mas não é Não é tão pixelizado Assim não Cara Até o HD Plus É satisfatório E economiza mais Bateria Com o tempo Isso daqui vai ser Obrigatório Você vai acabar Usando cedo ou tarde Não adianta Partindo agora Para a última Então a décima dica É justamente Essa daqui De você usar O modo escuro Ou modo noturno Para os íntimos Né Que ele já vem Por padrão aí No Android Nos Androids mais atualizados Né Basta você vir aqui Em visor Colocar o tema Para escuro E ele vai mudar Tudo Cara Olha Literalmente tudo Está bem completo Mudou a barra do Google Que era branca Mudou até o balãozinho Ali ó Aqui que fica aglomerando Os itens E realmente ó Até aqui em cima Uma personalização Completa Eu realmente não deixo Muito Porque ó A visualização piora Né Eu estou gravando Em ambiente meio claro Então ó Como que melhorou A visualização aí Para vocês Mas para o usuário final É bom você deixar E também ó Deixa o brilho adaptável Isso daqui acho que Vem por padrão Então nem adianta Falar muito E agora Só para finalizar Para fazer uma gracinha aí Eu vou dar uma dica Bônus Que é Os temas Sim Aqui nas configurações Também Está repleto De coisas A One UI É uma das interfaces Mais completas De todos os tempos Isso daqui não é novidade Para ninguém Vem desde Vem desde As antigas lá Desde a Samsung Experience Manteve aqui Cara Os temas É uma dica muito interessante Eu não baixei nenhum Porque eu estou no começo Do aparelho ainda Mas Eu lembro que eu sempre usava E muda por completo Não é aquela Aquelas personalizações Que muda somente Wallpaper Coloca uma coisinha animada Aqui Outra ali Não Ele muda Por completo mesmo Internet daqui Está osso Mas Você consegue achar Diversos temas de graça Se você quiser pagar Também tem alguns Bem legais Tem dos Vingadores Acho que tudo Que você pesquisar Deve existir um tema Cara Você pesquisa lá Tipo Televisão antiga De tubo dos anos 90 Deve ter um tema Relacionado a isso Muita coisa também Tem aqueles wallpapers Que brinca Com papel de parede Tipo Homem-Aranha Soltando teia Aquele do Homer Segurando uma rosquinha E por aí vai Mas Aí fica Seu critério Também Escolher o que mais Te agrada Então é isso Meus amigos Vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Se eu te ajudei Com alguma dica Não esquece de me ajudar Também Retribuir dando like Aqui são 3 vídeos Novos ou mais Por semana Do mundo da tecnologia No geral Então Já encosta Aquele abraço De sempre Valeu E fui